E agora tem mais dicas com a personal trainer Thalita Moretti, de exercícios em casa, pra queimar calorias. A gente vem acompanhando a semana toda, dicas valiosas pra você fugir do sedentarismo de verdade. Vamos ver. Dica de hoje é pra quem quer queimar algumas calorias e eu vou sugerir pra vocês usarem um protocolo de Tabata, que é um protocolo de 20 segundos de execução com somente 10 segundos de intervalo. Então você vai fazer 8 rounds de corrida estacionária. Vamos lá, Tainá. Você pode fazer a corrida trazendo os joelhos pra frente, vai fazer 20 segundos de execução, descansa 10 segundos e faz mais 20 segundos de corrida trazendo os joelhos pra trás. Então eles vão chegar próximo do quadril e nesse round são 8 rounds, vai dar 4 minutos de treino. Você pode fazer 4 minutos, descansa um pouquinho, mais 4 minutos. Tem até na internet, no YouTube, algumas músicas já preparadas pro Tabata. Mas aí fica a dica pra quem quer queimar algumas calorias em casa.